Oa! toma 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 a piroca ladrona toma 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 TV Conexão gosta, minha teixeira de freitas gosta, DJ seu puto Fala que eu não presto e que os homens não valem nada Fala que eu não presto e que os homens não valem nada Quando ela me vê, ela só quer pirocada Quando vê o DJ, ela só quer pirocada Toma, 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 toma piroca ladrona toma 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 E tem produções